E aí pessoal, beleza? Djamu tá aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e o vídeo de hoje foi sugerido pelo inscrito Arthur Onde ele pedia que eu fizesse uma série de vídeos onde falava a ordem de upgrade ou então as melhores composições atuais Para os times do meta que a gente já conhece aí que seriam aquele time marcial que eu já trouxe um vídeo pra vocês O time de Vali com companhia e Odete e Lilia com companhia também Achei a ideia interessante, acho legal a gente dar uma atualizada nesses times aí que muita gente utiliza esse tipo de composição Lógico que tem outros times no meta aí também, tem uma tal de Karimatic One aí funcionando muito bem Mas é um meta um pouco mais pay to win, então eu não gosto muito de citar Até vou tá fazendo uma versão do time marcial sem Lunoxi também, uma versão bem pay to win pra vocês poderem ver como é que funciona na minha opinião Sem muitas delongas vamos lá, porém antes eu gostaria aqui de deixar o vídeo um pouco mais bonito com a nova skin da One One E a skin aí que eu vou comprar dessa nova linha de conjuntos do Halloween que chegou com a Selena, Char, One One e Vali E a que eu vou comprar obviamente vai ser a da One One que é a melhor de todas né, principalmente porque o personagem é muito pica Então tá aí a nova skin da One One agora é uma aquisição na minha conta e ela vou utilizar ela pra poder mostrar as gameplays de fundo E os times também que eu vou tá mostrando aí do meta marcial E bem, o primeiro time que não é tão pay to win assim é composto de One One, Karimatic, Naná, Clint e Iritel Sendo a One One o seu tanque, entre aspas digamos assim, a Naná e a Karimatic a linha do meio e Clint e Iritel na linha de trás Só já adiantando né, o time marcial é um time que necessita de bastante investimento pra começar a rodar bem né É uma composição bem forte, porém bem cara, logo de cara E por que que eu abdiquei da utilização de tanque? Recentemente eu venho percebendo que o time marcial ele funciona bem sim com o tanque, porém esse tanque é a marcha E o Akai cada vez mais tá perdendo destaque na minha opinião, é claro E aí eu tentei fazer times marciais sem a utilização de tanque e eu venho me dando muito bem com esse tipo de time Até porque a One One é praticamente um tanque né, ela consegue segurar bastante no começo da batalha E quando a gente for ver a composição P2W você vai ver que nem é necessário um tanque de verdade Nesse time aqui a utilização da Naná é primordial por causa da Benção de Molina né Porque a Benção de Molina ela consegue proteger todo mundo É basicamente a proteção da Akai só que melhorada A proteção da Akai fornece aquele escudinho e quando estoura ele fornece energia, o que é bem forte Porém a Benção de Molina ela consegue ignorar né, todo o dano que chega em 10% baseado aí no HP máximo do alvo que recebeu a Benção de Molina Então se o cara receber um dano que bata em 10% do seu HP máximo a Benção de Molina vai ignorar esse dano tá ligado Vai anular esse dano digamos assim E depois ainda vai restaurar o HP do aliado Então contra composições com o Xborg que era o grande brilho do Akai Isso aqui é muito forte Porque caso o Xborg aplique que ele vai aplicar 10% de dano baseado no HP máximo do alvo A Naná vai anular esse dano e isso pega em todas as linhas né, no nível 3 Todos os personagens posicionados no campo recebem a Benção de Molina No nível 2 até isso, então é bem fácil de conseguir E caso o Xborg aplique mais do que 10% de dano baseado no HP máximo do alvo A Naná vai restaurar o HP do aliado E no Crepúsculo Antigo vai restaurar até 300% Então você consegue sim se manter vivo contra o Xborg que é o grande tchan do Akai E contra outras composições isso aqui também é muito útil Até porque Clint e Eritel eles necessitam um pouquinho de segundos né Alguns segundos pra conseguir entrar na batalha O Clint precisa dar aquela primeira ult dele que é bem rápida Mas precisa chegar lá A Eritel precisa estacar o máximo de flechas que ela conseguir na passiva Então realmente demora alguns segundinhos E essa Benção da Molina consegue dar esses segundos a mais Fora que a 1-1 vai ficar lá tancando e a Benção de Molina vai ajudar a 1-1 Porque ela não vai ativar aquele ritmo de tigre tão rápido assim E consequentemente gastar Já que hoje em dia a gente só consegue ativar 6 vezes Caso você tenha a Lunomancia Ainda é um número bem alto, 6 né Porém você tendo aí essa Benção de Molina Pra atrasar essa ativação da dança do tigre no caso É bem legal E fora que também a Karimeth ele vai fornecer aquele dano em área Junto com a 1-1 O que é bastante forte tá ligado A Karimeth é um personagem sensacional Muito simples de evoluir Tem várias coisas no kit dela que consegue se sair muito bem E ela consegue também ter uma sobrevida bem legal Junto aí desse time, junto da Naná e todo mundo Fora que a Naná também revive, dá buff pra todo mundo E isso é bem legal O único problema dessa composição que eu senti É você enfrentar exatamente composições com Argus Realmente o Argus é a grande pedra no sapato da composição marcial Você vai ganhar de times com Argus raramente Principalmente se tiver um time com Argus e Alice, tá ligado? Você vai se ver muitas vezes pressionado A colocar o 1-1 na Alice pra tentar matá-la mais rápido E daí você vai ter que botar algum outro personagem pra tancar Então essa aí é a grande jogada, né? Contra composições de Argus e Alice Você se vê obrigado a utilizar um tanque Pra poder pegar Alice lá do fundo e matá-la mais rápido E fora que também Iritel e Clint focam Argus e daí não conseguem matar Principalmente Argus com Nomancia e com Crepúsculo Antigo Agora aí que são bem mais duradouros Então é realmente a grande pedra no sapato da composição marcial Porém eu gosto bastante dessa composição, ela roda muito bem A Karimeth é mais uma inserção minha, sabe? Eu gosto bastante da Karimeth nesse cenário aqui Porém na minha opinião ela é um personagem mais flex Esse quinto slot aí dessa composição marcial é mais flex Você pode colocar qualquer personagem que você queira Ele pode ser uma Angela, pode ser uma Odete Na minha visão é mais um personagem ofensivo do que um personagem defensivo Até um suporte secundário como um Estes ou uma Angela Pode encaixar muito bem aí nesse time Mas essa seria mais a versão free-to-play assim Mais ou menos free-to-play da composição marcial Porque a Karimeth é um herói ordem, porém é um herói ordem fácil de se conseguir Acredito que grande parte de vocês tem a Karimeth despertada Talvez até com o recipiente Lunomancia Então fica bem fácil de inserir ela no time E a versão mais pay-to-win simples desse combo Seria da Lunox no lugar da Karimeth Porque aí você teria o combo de 1-1 e Lunox Obviamente, né? E a benção da Molina faria com que esse combo demorasse mais pra começar Porque o bom desse combo é que a 1-1 e a Lunox Elas não morrem muito rápido, né? Geralmente elas demoram 1 minuto e 20, 1 minuto e 15 pra morrer Elas são sempre as últimas aí no campo de batalha No seu time marcial Então a benção de Molina vai fazer com que os primeiros 10% lá de dano Sejam anulados e depois vão reviver elas E depois a Lunox ainda vai curar os dois aliados na passiva, né? E depois na Ultimate ela também cura a rapaziada Estaca dano, a Naná também fornece dano pra essa rapaziada E fora que muitas vezes a Lunox consegue pegar a visão do inimigo, né? O foco dele por muito tempo E isso vai dar tempo pra Eritel e pro Clint aplicarem todo o dano que eles precisam Já que eles precisam de alguns segundos pra entrarem na batalha Porque quando o Clint luta, moleque, não tem ninguém que pare Só o Argus, óbvio E essa composição aí, algumas vezes você vai conseguir ganhar de um time com o Argus e tal É bem raro, mas você dá pra tentar E também a Naná tá ali como um backup Pra caso alguém morra você consiga reviver E realmente eu acho um combo muito forte O time marcial ele é bem fechadinho, né? Ele consegue funcionar muito bem entre si E colocando o personagem Zorda em caos funciona ainda melhor Porém essa versão do combo é um pouco mais cara Porque é necessário que você tenha a Lunox No mínimo assim despertada Porque a Lunomancia da Lunox faz uma faltinha Se ela estiver despertada com cartas prateadas e Recipe 20 Na minha opinião já é bem usável nesse combo Caso ela esteja 5 ou 4 estrelas vermelhas e com Recipe 20 Dá pra usar, mas não espere muitas coisas O grande boom realmente vem aí no despertar dela no PvP É lógico, né? Lembrando que esse vídeo aqui é mais focado pro PvP Eu não citei isso ainda, mas é mais pro PvP Porque no PvE funciona Porém no PvE as composições são muito mais flexíveis, né? Você consegue montar vários tipos de times diferentes Pra matar determinado boss na campanha, na Torre de Babel, seja onde for Já no PvP, combos específicos funcionam melhor Composições mais fechadas funcionam melhor Então pra mim no PvP é sensacional E agora a versão mais peitwin ainda Essa sendo extremamente peitwin Mas ainda mantendo a base marcial Seria com Clint, Nana, Torrecha, Lunox e a Wanwan Essa composição é extremamente forte na minha opinião É claro, eu venho utilizando ela recentemente na arena da Rishi Não me arrependo E infelizmente meu torre ainda não tá despertado Então eu não consigo ter toda a potencialização de poder Que ele consegue com a Lunomancia Porém já com 5 estrelas vermelhas eu já consigo ver muito potencial aqui nesse time E por que ele funciona tão bem? O Wanwan e o Lunox são heróis que demoram muito pra morrer Como eu já citei Junto da Nana, ela consegue ter mais tempo ainda pra durar Porque a benção de Molina vai dar a proteção necessária E o Torre, no seu recipiente 30 Quando ele recebe dano letal pela primeira vez na batalha Ele ganha um escudo com base em 600% do seu ataque E isso equivale a todo o bônus de ataque que ele tem Então todo o bônus de ataque que ele recebeu De toda a rapaziada que tá no time dele Mas de todo o dano que ele conseguiu roubar É convertido em escudo E mano, é escudo pra caralho, velho É muito escudo Vocês tão vendo algumas gameplays de fundo E muitas vezes vocês podem perceber Que o Torre Chá fica muito tempo vivo Mesmo sem vida, tá ligado? E caso a Lunox ult A barra de vida do Torre enche novamente E daí ele não vai morrer quando o escudo acabar Porque ele ganhou vida da Lunox, tá ligado? Ou então caso a Naná utilize lá a coelhinha dela A Molina, no caso, né? Pra curar a rapaziada Ele também vai ganhar vida E caso ele morra, a Naná vai reviver ele Então isso é sensacional Fora que você vai ter o dano em área em grande escala Porque o dano em área da 1-1 É legal, é legal Porém o dano em área do Torre Chá é sensacional Então é realmente uma composição que funciona muito bem Uma composição baseada em imortalidade, digamos assim E é sensacional, eu recomendo bastante Porém, extremamente cara Porque o Torre Chá é um herói caos Super difícil E a Lunox é um herói ordem mais difícil ainda Porém, pra quem tem grana aí Fica a minha sugestão Ou pra quem já tem o Torre mais ou menos upado E a Lunox também Fica a minha sugestão que funciona muito bem É um time que eu acho sensacional E agora vamos falar sobre a sequência de upgrade Que eu falei que eu ia citar aqui nesse vídeo Tanto de Crepúsculo, Lunomancia e Recipiente de Almas Lembrando que a minha recomendação de sequência Você não precisa seguir afim com ela Você pode criar a sua própria partida Ela é só uma base mesmo, dando a minha opinião Primeiramente você vai começar com a Lunomancia nível 1 da 1-1 Pra você ter mais um ritmo de tigre O que é muito importante Depois você precisa maximizar o seu Clint Pra ele conseguir obter muito dano Tanto no Recipiente quanto no Lunomancia E assim conseguir eliminar múltiplos alvos com a sua Ultimate Depois a gente vai pra Iritel Coloca ela no Recipe 20 e Lunomancia no nível 3 Você precisa dar a Lunomancia nível 3 Eita porra Para ela parar de rebolar durante a partida E o Recipiente 20 é bom Muito bom pra ela E o 30 é incrível Porém não precisa gastar tantas pedras assim No Recipiente 30 da Iritel Ela consegue se virar muito bem Tendo aí uma naná no time Ela não precisa desse poder de rio absurdo Depois a gente vai pra Karimete Recipiente 30 e Lunomancia nível 3 O que vai te ajudar tanto nesse time aqui Quanto em outros locais Porque a Karimete maximizada é muito útil em outros times E também muito útil no PvE, no PvP e por aí vai A naná coloca no Recipe 20 que já tá ótimo E Lunomancia no máximo Pra dar um upgrade a mais pra Molina E depois disso tudo Você coloca o Recipiente da 1-1 no 20 Óbvio que você vai conseguir colocar bem rápido o Recipiente no 20 Porque as pedras são bem simples Mas o Recipiente 20 da 1-1 é o menos importante Na minha opinião nesse caso aqui Já a sequência de Crepúsculos Seria colocar primeiro o Crepúsculo nível 1 na 1-1 Depois o Crepúsculo nível 2 na Naná Depois nível 2 no Clint Depois nível 1 na Iritel E a Karimete que você maximiza pelo nível 3 Beleza? No time 2 O que você vai fazer? Uma pequena mudança A Lunox vai se tornar a prioridade máxima Então antes de você upar a Lunomancia da 1-1 Que a primeira coisa que você vai fazer É você vai upar a Lunox por completo E aí você remove a Karimete aí da conta Você remove ela da listinha E no Crepúsculo a mesma coisa Você remove a Karimete, óbvio né E a Lunox vira a sua prioridade Sendo nível 3 o máximo do Crepúsculo E a sua prioridade inicial Já no time 3 com Torre e Lunox O Torre vira a sua prioridade Então você faz ele antes da Lunox E o Crepúsculo a mesma coisa Você coloca no máximo Mas antes da Lunox Eu devo deixar aí na tela Na edição Um pouco mais exemplificado Com imagens né Pra ficar mais fácil pra você Mas seria basicamente Essa sequência de upgrade Beleza? E no mais é isso rapaziada Esse seria o vídeo aí Dos times marciais Que eu recomendo bastante Que você utilize Ou pelo menos uma base de times Pra você criar o seu próprio E também a minha recomendação De upgrades Com base nas skills de cada um Que eu dei dando uma analisada Beleza? E se você gostou Desse estilo de vídeo Comenta aí embaixo Deixa aquele like Pra eu saber que você gostou Pra eu trazer Dos outros times né Do meta né Se você curtiu esse vídeo Seria bem legal Que se você fizesse isso Pô, curtiu o conteúdo e tal Que aí eu só vejo Que você tá querendo saber mais Sobre esse estilo de vídeo E daí eu trago Sobre o time do Vali Da Odete Da Lili E tudo mais Beleza? Então eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E valeu